Pessoal, nesse momento eu estou aqui em frente ao DPT com o seu Domingos. Manhã de domingo, ele veio aqui para pegar o corpo do filho. É um domingo que não é muito bom para o senhor, né, seu Domingos? Verdade, verdade. Um domingo de tristeza. Seu Domingos, quantos anos tinha o seu filho? 34. Como é que é o nome dele? Genilso Rosa dos Apóstolos. Genilso, ele era acostumado a sair de moto. Como foi que aconteceu? O senhor chegou a falar com ele antes dele sair? Ele disse, pai, eu vou ali na casa de tia e eu não demoro. Eu disse, tá bom, meu filho. Aí, quando começar a escurecer, você vem, que eu só vou deixar quando você chegar. E aí demorou um pouquinho. Quando faltava uns 10 minutos para 7 horas, eu mais a mãe disse, vamos encontrar. Aí ligou para minha irmã também, ali no contorno já do paraíso. Disse, ele saiu daqui a pouco. Saiu, a moto não queria pegar, mas depois a moto pegou, ele saiu. E aí, quando a gente saiu de casa, já em direção dele, quando chegamos já perto da, do, ali do, do, já lá do senhor é 10 um pouco, aí já, já vinha os carros piscando, ele já estava caído dentro do carro. Aí o senhor chegou até lá a pé? Eu estava de moto, mas a mãe dele tinha outra moto. Quando o senhor chegou lá, qual foi essa cena? Como foi essa cena? A mãe chorou muito, mas eu sempre pedindo a Deus que eu tenho que ser mais forte do que ela. Aí agora, Jesus abençoou que ela se sentou um pouco, que se acalmou um pouco, que chegou as colegas e tudo, e foi dando conselho, ajeitando. Quando nós foi, quando foi terminar tudo, era 11 horas da noite, aí agora voltamos para casa, e aí agora eles pegaram o menino e trouxeram para cá. Seu menino, ele era casado, tinha filho? Era sorteiro. Sorteiro. Quantos anos? 34. Trabalhador, ele? Trabalhador, me ajudava tanto na roça, mas Jesus sabe de tudo. Será o que foi que aconteceu? O senhor sempre dava conselho para ele, não é? Dava, Davi, ele não demorava. Na hora que ele saía para, eu não demoro, quando eu pensava que não havia a joada da moto, aí o coração já sossegava. De graça a Deus, meu Deus, que já vem ele, que eu já estava preocupado. Quando ele chegava, quando ele ia chegando, eu já estava no pé do terreiro, aí agora na hora que ele acabava de chegar, eu estava aqui, entrava para o quarto dele, para acelerar, e o juiz, o meu juiz sossegava. Não sossegava muito, não, porque tem outro irmão dele em São Paulo, o Genildo, que também, graças a Deus, está lá, já tem a família dele em São Paulo também. Aí sempre eles ligavam um para o outro, quando ele chegava, e agora ligavam para o outro, como é que estava por aqui. E era muito pegadinho os dois irmãos. Quantos filhos só tem, senhor? Dois. Só tem esses dois? Era, porque a primeira era uma menina, chamava Jean. Ela morreu com um ano e oito meses, aí depois veio o Genilson, aí depois veio o Genilde, aí por aí a gente parou por aí. Triste a situação, não é? Ele bebia de vez em quando? De vez em quando ele gostava de tomar um golinho, e eu sempre, cuidado, meu filho, cuidado, cuidado. Às vezes você, não, pai, mas eu digo, você, que nem diz o outro, a qualquer momento você bebe, mas se você quer beber, compre o seu litinho e bote lá dentro de casa, debaixo do pé do caixão, e ele tinha uma redinha, na hora que ele chegava, que comia, escutava a musiquinha dele, aí agora ligava para o irmão, aí agora, pai, eu já vou me deitar. Aí agora entrava para o quarto dele, quatro horas da meia, três horas, ele já estava, às vezes, o dia de sábado, ontem, que eu tenho uma barraquinha aqui, aí agora ele já, pai, o senhor vai levantar que horas? Três horas. Hoje, ele tem um barraquinho no paraíso, que a gente tem, de vender beiju, essas coisas, aí agora ele já me chamava, pai, que horas o senhor quer? Três horas ele chama, porque está nisso. Mas aí... Triste a situação, não é, meu irmão? Dói por dentro, saber que... Ele pegar o corpo do filho, dá para ver que o senhor está chorando. O velório vai ser onde, saindo daqui, o corpo? É, logo aí na roça, na Jureminha mesmo, logo encostadinho. Indo daqui para lá, tem o pneu maré desse lado, tem um corredor aí, só entrar no corredor. A Jureminha fica antes da Palmeirinha, antes ou depois? Fica, é... É, Jureminha chama Gareiros, encostado em uma fazendinha, que o final do Tote tinha, que tem o meio prédio, aí passa um pouco, um criado, o filho de Antônio Vavá, logo subiu da ladeira, e aí lá na frente tem um prédio, que era do final do Tote, aí agora tem o corredor, o pneu amarelo, tem o corredor, encostado na fazenda, que era do doutor Chiquinho, lá atrás do doutor Chiquinho. É, o sepultamento vai ser onde? Agora, a gente, eu mesmo não sei que hora é que, né, que vão, que vão, né, eu não sei, não sei, aí agora é que vão, mais ou menos umas duas horas, da tarde, né? É, umas duas, mais ou menos duas horas para a cozinha. Pronto, o senhor veio acompanhado com o vereador Kleber, né? Tá aí, tá com o senhor aí, e quem veio mais com o senhor aí? Só a menina, a filha de Rita, que é a minha mulher, irmã da mãe de Cristina. Pronto, ok então, que Deus ele possa confortar, confortar o senhor, viu? Com menos tudo. Olha pessoal, é, e o filho do seu domingo, você tá ali, ó, é o Rabecão, que você tá vendo ali, trouxe o corpo, não é? É, você já vê ali, já, do lado, o carro já, né, aí do velório, e, nesse momento, mostrando para você, que tá acompanhando aí, a programação, o braço dele, no impacto, foi encontrado hoje, tá ali no carro da funerária, e eu sou o repórter, fala sério, retorna aí nos estúdios. por favor, éhey, Obrigado.